Bom, parece que me cabe a mim iniciar, dado que não farei toda a intervenção, há competências que eu não tenho, portanto, estarei que delegar. Por isso mesmo, este projeto tem três responsáveis. E pego um pouco no lema, só que aqui aplica-se a três, não a dois, ao Lema dos Reis Católicos. Tanto monta, monta tanto, Isabel como Fernando, que era a forma que eles utilizaram para dizer que o reino de Castela não se ia sobrepor a Aragão, que não era verdade, mas, enfim, neste caso, tanto monta, são aqui três, e, portanto, associem-se três em vez de dois. Por isso dizia que cabe-me, talvez, a parte pré-histórica, se bem que, em abono da verdade e da minha salvação num meio tão tecnológico, é dizer que eu, nos anos 80, trabalhava com programas WORX e conseguia, na altura, incluir nas bases de dados, ou seja, incluir nas bases de dados, textos, textos imensos, não é, com as limitações de caracteres que tinham os campos. Enfim, infelizmente as coisas evoluíram, infelizmente eu não evoluí, ainda já lembro. Mas, explicando claramente de que é que se trata, em primeiro lugar, a intervenção do Edgar foi muito importante para que perceberem a razão de uma associação. O apelo feito por alguém que, neste momento, é fundamental e chave neste centro de investigação é, enfim, acho que há um certo tempo que dei ouvidos a essa voz e achei que talvez fosse a oportunidade de se concretizar algo que ficou adiado na década de 90, até mesmo por algumas dificuldades tecnológicas na altura, e que talvez agora se possa concretizar. De que é que se trata? Bom, trata-se de um género que gostaria que não se confundisse com um género da literatura popular, não tem nada a ver com a literatura popular. O Romanceiro é um género poético que deriva das velhas baladas medievais e das baladas dos meus cientistas. Ou seja, o que nós temos na memória coletiva, ainda hoje, já com algumas dificuldades de recorrer, mas o que nós temos na memória coletiva são as memórias de um passado. Um passado que terá surgido de volta do século XIV e que se manteve, enfim, uma pujança imensa até mais ou menos os anos 80 do século XVI. Depois, este género ficou na memória coletiva dos povos peninsulares. Refirmo ao Romanceiro, se bem que o Romanceiro é um parente da grande balada europeia. É apenas a expressão ibérica da grande balada europeia. Bom, o que é este arquivo? Este arquivo nasceu, na década, nasceu, enfim, nos anos 80, quando, através de uma feliz associação, como eu queria ser o meu orientador de tese, eu, catalana, na Pidal, me pude consultar os arquivos da Fundação Merenda de Pidal e vi quanto havia para fazer ainda no Romanceiro português. O Romanceiro português não estava classificado, existiam publicações dispersas, existiam complexas mesmo, de uma enorme capacidade da sua investigação, porque nas bibliografias não se indicavam se eram edições, aquelas versões eram inéditas ou eram novas edições, o que confundia bastante quem se dedicava à investigação. E, nesse momento, não em estado nova, decidi, enfim, com um grupo de alunos, na altura, organizar um arquivo estruturado, um arquivo que esteve, teve a sua sede na Universidade de Nova, enquanto eu lá trabalhava, ou seja, até 2000, 2000, 2000, com a minha vinda para a Universidade de Algarve, transportei esse arquivo, que teve uma vida agitada e espero que agora possa descansar, enfim, não embora, mas descansar sem tanta agitação, desta feliz associação entre o SIAC e a Fundação de Nova Vieiras. Ora bem, esse arquivo, então, está dividido em duas grandes partes. Uma, o que eu poderia chamar a memória do passado, que é, como todos sabem, o romantismo interessou-se, por razões, enfim, várias, estético-políticas, interessou-se do romantismo. E desde Almeida Garrete, que é, sei-se, o primeiro a recolher em todo este mundo de coletores ibéricos, foi ele o primeiro. Desde Garrete, até aos nossos dias, foi feito um inventário de todas as peças publicadas em livros ou comunicações pariátricas. E, constitui-se, sim, um logista de suporte de papel que tem cerca de 7 mil documentos, aproximadamente, 7 mil documentos que estão, repito, neste momento, na sociedade oficial, na Fundação Manó de Iagas Barral e que estão a ser trabalhados para a sua digitalização e, em segundo lugar, há também um trabalho de campo realizado, precisamente, a partir dos anos 80. Há versões anteriores, que foram, gentilmente, facilitadas por alguns coletores, mas, desde os anos 80, que, com uma série de equipas, repito, essencialmente, alunos da Universidade Nova de Lisboa, se foram constituindo esse arquivo e esse arquivo sonoro, sonoro, e apenas sonoro, não visual. Há pouco ouvi, há uma pessoa que fotografia, e eu digo isso ao título de parente, uma coisa que chocava muito os nossos informantes, que, ao contrário do que nós esperávamos, na sua placidez rústica e na sua, enfim, o seu recato rústico, ficavam frustradíssimos quando eram apenas gravados e não filmados. Mais frustradíssimos ficavam, então, na altura, quando percebiam que nós não éramos da SIC e, portanto, menos glória teriam os seus textos. Isto tem a ver também com o privado e com o recato. Mas, enfim, mas dizia, esse trabalho áudio, de gravação áudio, simplesmente áudio, na altura, para os meus que nós vimos, e o financiamento, que já era escasso na altura, hoje ainda menos, mas, enfim, já era escasso na altura, não nos permitia grandes luxos, essas gravações áudio que correspondem a cerca de setecentas horas de gravação, aproximadamente, setecentas horas de gravação dedicadas a um único género. Isto é importante perceber porque não são setecentas horas de gravação de contos, experiências, histórias, não. dedicadas apenas a um género. Por isso mesmo, se traduz, a meu ver, em algo mais importante, porque conseguimos não só uma grande qualidade, na maioria, afim, de seus registros, como, por outro lado, conseguimos temas verdadeiramente invulgares, em alguns casos, mesmo só resolvidos desde os séculos XVI, que voltaram a aparecer agora pela primeira vez, nestas horas de gravação. Este arquivo, volto a dizer, estava com uma vida bastante agitada, papel do sonoro, precisava urgentemente de encontrar, não só um espaço que eu acatinhasse, como, por outro lado, encontrar forma de o preservar, e ao mesmo tempo de o divulgar. E foi precisamente aí que surgiu esta associação com o SIAC. A possibilidade de se passar a uma digitalização, e ao mesmo tempo, tanto do sonoro de papel, como do sonoro de áudio, passar a uma digitalização, tentando, ao mesmo tempo, agora, ao fazer essa digitalização, dar o passo de gigante possível a este momento, que será a sua associação de cada texto a todo um universo de referências cruzadas. Isto é, aquilo que neste momento é um simples registro áudio, ou um simples registro, que é, pode ser consultado, passará a funcionar num circuito completamente cruzado. Pegar numa versão pode significar conhecermos a bibliografia do tempo. Pode significar ouvirmos uma versão, enfim, áudio, gravada, de partitura, enfim, do texto tocado de uma partitura clientista. Poderá ter ao seu lado os manuscritos medievais, ou os impressos, ou alguns manuscritos, do século XV, do século XVI, que correspondem àquela versão que ali está, aqui, recolhida, no Algarve, em Trazumont, ou num outro sítio qualquer. Ao mesmo tempo, remetendo para todo o universo pan-espanico, isto é, para... Cinco minutos. Para as versões galéias, catapolãs, castelhanes, brasileiras, argentinas, mexicanas. Este é o projeto. Sei que falei demais. Peço à Sandra, por favor, que me complemente. Eu peço desculpa o tempo de tirar. Ah, ainda bem. Me complemente aquilo que eu sou completamente igual. Bem, disponho de cinco minutos, talvez menos, neste momento, portanto, vou ser muito breve. Esta minha intervenção vai servir apenas para explicar, um pouco, tornar mais claro no que é que este projeto, portanto, já foi dito, o que é que se pretende com o projeto, mas como é que o projeto está a ser implementado. Esta é a minha missão neste momento. Como foi também aqui explicado, o projeto, o arquivo do Comenceiro Português da Tradição Oral Moderna, é da responsabilidade de três investigadores principais, eu própria, o Pedro Ferré e a Miriam Tavares. Portanto, trata-se da associação de vários saberes, portanto, há uma focação transdisciplinar neste projeto e, portanto, a cada um de nós cabem tarefas muito específicas. O Pedro é o responsável principal por todas as atividades e as tarefas decorrentes do projeto. A Miriam cabe, justamente, a responsabilidade pela vertente tecnológica do projeto e pela vertente comunicacional do projeto, portanto, tudo o que diz respeito aos mecanismos tecnológicos que estão aqui envolvidos são da responsabilidade da Miriam e a mim cabe uma tarefa um bocado mais de sapa, que é a de coordenar a edição destes materiais. Eu já vou explicar o que é isto de edição destes materiais. O projeto está a decorrer com o apoio da Fundação Gulbenkian, como a Isa frisou, desde setembro de 2013 e terminará em 31 de agosto de 2014, sendo que se prevê, no futuro, dar continuidade a este projeto. Também já vou explicar o que é que isto significa. Para já, este apoio que foi concedido pela Fundação Gulbenkian e que está neste momento em curso tem três fases muito específicas, portanto, correspondentes a três tarefas muito específicas. A primeira delas, a mais urgente, a mais importante de todas, é a conversão para formatos digitais, tanto do arquivo em papel como do arquivo sonoro. Já aqui foi referido que temos por volta de 7 mil documentos em papel e, à volta de, bem, 600 horas de gravação é mais ou menos o que está em causa. Portanto, em primeiro lugar, mobilizar estes recursos para digitalizá-los. Isto já está praticamente terminado, essa primeira tarefa. Os recursos sonoros já estão digitalizados neste momento. Os recursos em papel estão em vias de o ser. Mas, evidentemente, que se esta tarefa é muito importante porque estes arquivos estão em perigo neste momento, portanto, há o perigo de se tratar de materiais muito parecíveis, as fotocópias em papel que já têm, algumas delas, 30 anos, imaginem o estado em que elas já podem estar neste momento. Cassetes com 30 anos, gloriosamente, ainda estão perceptíveis, mas não sabemos o que é que vai acontecer daqui a poucos anos. Portanto, há uma urgência muito grande nesta primeira fase deste projeto, que já está praticamente concluída. Uma segunda fase diz respeito, é uma fase muito morosa, que diz respeito ao tratamento dos registros sonoros e à sua edição. Portanto, o que é a edição? Quem faz trabalho de campo sabe, precisamente, que quando se vai ter com um informante, o informante diz-nos o texto, mas não nos diz o texto de uma tirada, muitas vezes. Ou seja, tem hesitações, engana-se, lapsos, volta atrás, tosse, o cão ladra, o carro passa e, portanto, o que é que isto significa? Que nós temos que pegar nestes materiais, cortá-los, reclassificá-los, porque há um trabalho científico de classificação que é extremamente moroso e, portanto, toca-nos ouvir todas estas cassetes e fazer este trabalho, transcrevê-los por aí fora. O arquivo em papel descansa-nos muito mais porque ele, como o Pedro já referiu, existe uma base de dados que foi criada nos anos 90, ainda naquele sistema arcaico do Microsoft Works, mas, felizmente, existe essa base de dados. Portanto, neste momento, os textos já estão classificados, ainda que haja um trabalho de revisão dessas classificações que têm que ser levado a cabo e ali há uma senhora que sabe que esse trabalho tem que ser levado a cabo, que é a minha senhora, que está a fazer uma tese justamente neste arquivo e, portanto, é um trabalho que temos que fazer também neste momento. Editar é, no fundo, é isso, é rever, é transcrever, é fazer um trabalho de revisão científica. E, por último, é a sua disponibilização através de plataformas. Portanto, esta base de dados que já foi criada está a ser convertida para uma base de dados nova, com novos recursos, portanto, aquilo que o Pedro dizia, com recurso, eu quero ver uma versão e posso querer ver também a sua correspondente no século XV, posso querer ver manuscritos que digam respeito a essa versão, posso querer ouvir o curso sonoro que diz respeito a essa versão, portanto, a ideia é, entre outros recursos, a ideia é dar uma visão hiper-mediática deste texto, deste arquivo. Neste momento estamos a trabalhar na parte tecnológica, portanto, há um informático e alerto novamente à coordenadora do CIAC, nós precisamos dos senhores do código, que sem eles não vivemos, temos neste projeto a colaboração do informático, mas pensamos que a colaboração com os informáticos tem que ser muito mais efetiva para que projetos como este poderem ser levados a bom porto. E, futuramente, o que é que vai acontecer? Estes recursos vão estar todos disponíveis online através de um site que está a ser criado, que está a ser implementado, que é o www.romanceiro.pt, evidentemente, depois linkado para a plataforma cross-media do CIAC, portanto, todo esse trabalho de divulgação dos materiais através dos canais CIAC, vai ser, evidentemente, levado a cabo. Enfim, projetos para o futuro, e calma-me já, Isa, estou aqui numa maratona, para o futuro. Nós estamos a construir, neste momento, esta plataforma do Romanceiro, com o apoio da Gloobankend, mas estamos a tentar fazer um produto inacabado, ou melhor, propositadamente inacabado, abrindo portas para que, no futuro, outros arquivos se possam juntar a este projeto, outros recursos se possam juntar a este projeto, porque sabemos que há colegas, não só no âmbito ibérico, mas também nos Estados Unidos, que têm projetos semelhantes, talvez com outras tradições, a tradição castelhana, catalã, enfim, estão a ser trabalhadas. E, portanto, a ideia é podermos, através de protocolos e estabelecimentos de parcerias, podermos tornar mais rica esta plataforma do Romanceiro Português. Quem sabe, um dia, construir algo à escala panibérica. Os recursos são limitados, neste momento é o que temos. Esperamos, futuramente, poder dar mais notícias sobre este projeto. E, muito obrigada pela vossa atenção. E, muito obrigada pela vossa atenção.